É um nadanzinho Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim Bebida, valada, eu sou o fim do rolê Tu brota aqui toda sagaz Toda fogose a gente faz Te dou um love que tu é fã Que é gostosinho, safadinho A gente vai até de manhã E tu pedindo um bote, eu botando Vai até de manhã Um love gostosinho, safadinho Vai até de manhã Ah, 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 ah Tô pedindo bote, eu botando Vai até de manhã Tu vai, mas sempre volta Meu quarto é o fim da roça Chega jogando sutiã Tira calcinha, safadinha A gente vai até de manhã Ah, 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 ah Toda folgose a gente faz, te dou o love que tu é fã É gostosinho, safadinho, vai até de manhã Outro pedindo, bota e eu botando, vai até de manhã Love gostosinho, safadinho, a gente vai até de manhã Outro pedindo, bota e eu botando, vai até de manhã Outro pedindo, bota e eu botando, vai até de manhã Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto